Senhorita, por favor Onde é que vai você? Tens um minuto pra mim Eu preciso lhe dizer Desde o dia em que eu te vi Não consigo te esquecer Fico triste, muito triste Quando não posso te ver Senhorita, diga, eu quero saber Se é verdade que você está sozinha Pois alguém me falou a seu respeito E disse que você não tem ninguém Não consigo esconder o que eu sinto Negar que por você tenho carinho Senhorita, você me conquistou Quero te conquistar também Senhorita, por favor Senhorita, por favor Tens um minuto pra mim Eu preciso lhe dizer Desde o dia em que eu te vi Não consigo te esquecer Fico triste, muito triste Quando não posso te ver Senhorita, diga, eu quero saber Se é verdade que você está sozinha Pois alguém me falou a seu respeito E disse que você não tem ninguém Não consigo esconder o que eu sinto Não consigo esconder o que eu sinto Negar que por você tenho carinho Senhorita, você me conquistou Quero te conquistar também Não consigo esconder o que eu sinto Amor, amiguita, amiguita, amiguita Amor, amiguita, amiguita E mesmo assim, immortais Amém.